Quais foram os indicadores, então, de estresse na gestação e no puerpério? Que na gestação, 75% das entrevistadas estavam apresentando estresse. Lembrando que eram 98 grávidas que participaram da pesquisa. Agora, no puerpério, caiu para 63%. É muito interessante porque a gente viveu décadas e décadas acreditando que os problemas de ordem emocional do período perinatal eles aconteciam no pós-parto. Então, a gente tinha uma certa ideia, uma crença, uma falsa crença porque a gente não tinha pesquisas como essa minha, por exemplo. No pós-parto, diminui o número de mulheres com problemas emocionais. Diminui assim, né, gente? Mais da metade delas continuam apresentando. Ou seja, muito mais da metade estavam apresentando estresse no puerpério. Mas quando você compara essa prevalência do puerpério com a prevalência da gestação fica muito claro que na gestação a gente tem uma prevalência maior. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá.